Nesta quarta-feira, 4 de setembro, a onda Pablo Marçal chegou na zona leste da capital. No começo da tarde, o candidato à Preventura de São Paulo pelo PRTB participou de uma atividade política na rua Tuiuti, no Tatuapé, e viu com satisfação muita gente fazendo o M em apoio à sua campanha. Em retribuição, Marçal também fez o gesto com as mãos, ao mesmo tempo que fazia fotos, vídeos e conversava com apoiadores que esperaram mais de duas horas para cumprimentá-lo. Antes de se reunir com candidatos a vereador e apoiadores da campanha, Marçal conversou sobre diversos assuntos com a imprensa, que foi em peso acompanhar a sua atividade na zona leste. Vamos destacar nesta reportagem a defesa que o candidato do PRTB fez do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, que tem sido denunciado pela imprensa por supostas ligações com integrantes do PCC. Eu não fiz aliança, não coloquei bandido de vice na minha chapa, eu não aceitei colocar ninguém aqui, fui com o meu coração, até onde o meu coração falou para ir, quero honrar aqui a vida do Leonardo Avalanche. Se não fosse esse cara, eu não era candidato. Ele suportou investidas das máquinas, tanto estadual, municipal e federal, para derrubar minha candidatura. Esse cara aqui, independente do que acontecer, eu vou honrar tudo o que você fez. Espero que você, naquela conversa sincera ontem sobre processar os jornalistas, que você consiga indenização e espaço em todos os lugares, por exemplo, por eles se vincularem vocês aí sem prova, que todo o processo devido seja transcorrido, e que você pode saber que da minha parte você tem lealdade pessoal por ser macho e segurar, porque nenhum outro partido resistiria a receber a quantidade de propostas em dinheiro que esse cara ouviu para me derrubar. Aqui no Brasil é impossível um cara do meu porte sair candidato. Silvio Santos não conseguiu, me derrubaram em 2022, mas se não fosse esse cara aqui, não teria possibilidade de eu estar aqui. Vim suportando essa questão do pessoal que eu não estou muito dentro do PCC, porque tem aquela máxima, né? Fale mal, fale bem, fale do Marçal. Mas eu estarei em Nandana Garcia, vou registrar um boletim de ocorrência, direito de processar todas as telecomunicações que publicaram, todos os jornalistas que publicaram. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.